O Ministério da Fazenda publicou os prazos para pagamento de tributos do Simples Nacional e também para entrega da declaração do imposto de renda de moradores de Xancherê, cidade no oeste de Santa Catarina, atingida por um tornado na última semana. No caso do Simples Nacional, os tributos com vencimento nos meses de abril, maio e junho ficam prorrogados para o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Já o prazo para a apresentação da declaração do imposto de renda dos contribuintes de Xancherê fica prorrogado para o dia 31 de julho de 2015. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto